Vai ter que parar de montar em boi para salvar o mundo. Eu tô fora! E que se foda o mundo! Vai! 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 Que isso aí direita? Que isso aí! Que isso aí! Não é rapaz! É verdade irmão! É! Aiga! De boinha! De boinha! Calma! E aí? E aí? Aper… Cair no... Aper! Cair no... Aper! Mas ele vai... Vai ler! A Cair no... Quando fired traição... Obrigado.